Onde você está, à medida em que você expande seu sistema sensorial e começa conscientemente a dar valor a essas informações, você começa a se ver de forma objetiva, porque você se torna mais consciente de suas forças e de seus pontos de melhora. E esse autoconhecimento aprimorado facilita entender as outras pessoas. O comportamento, tanto seu quanto do outro, começa a fazer sentido e você começa a obter sucesso em suas empreitadas, porque você entende as suas capacidades com mais precisão. Tomar consciência dos pontos cegos é importante para o seu crescimento pessoal. Acredito que seja importante estar ciente dos seus pontos de melhora, mesmo se você optar a não enfrentá-los do que fingir que você é perfeito. As pessoas altamente conscientes, elas aprenderam a aceitar suas imperfeições sem perder sua autoestima. No coaching, no processo de coaching, eu utilizo uma ferramenta que ajuda a limpar esse nevoeiro denso, que te mantém desconectado dos seus pontos fortes e dos seus pontos de melhoria. Agora, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Não desaponte o Criador. Ele está à espera, ele está aguardando que você encontre a estrela do norte. Sem ela, você estará sem rumo, mesmo que você atinja o sucesso. O norte é o seu propósito de vida. E talvez não faça sentido expandir, porque eu não sei para onde ir. Se fez sentido esse vídeo para você, compartilhe com seus amigos e bora viver a vida em sintonia e movimento. Bah!